Opa! Vai fazer o concurso da PM Pernambuco e quer aprender a interpretar e resolver questões da Banca IAUP de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da PM Pernambuco. É um prazer estar aqui com vocês e nessa aula de hoje você vai aprender como interpretar e resolver questões da Banca IAUP na prática. Você vai aprender isso tudo na prática e você também vai aprender a identificar problemas sobre juros simples, progressão aritmética e função. do primeiro grau. Fugiu aqui o último assunto e função do primeiro grau. O inimigo tentou agir aqui na mente do tio Marcão. Então família, sem quiri-quiri corococó, indo direto ao ponto, caneta e papel na mão e simbora para cima deles. Olha aí na tela. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Então família, é o que eu venho falando aqui nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Você precisa de um método. E nessa aula de hoje, você vai aprender na prática. Você vai aprender na prática com o método MPP. Você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da PM Pernambuco. Para a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Legal? Então, vamos lá. Essa aula está fantástica. E vamos com tudo. Para cima deles. Primeira questão na tela. Olha aí família. Primeira questãozinha. É da Banca IAUP, caiu no bombeiro, de 2017. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Ah, Marcão, eu sou aquele aluno agoniado. Eu já quero olhar lá a questão, já quero resolver. Calma. Calma, taradão. Calma, agoniado. Primeiro você interpreta, depois você resolve. É por isso que você não aprende matemática. Porque você atropela, né? Você não tem um passo a passo. Por isso que você não aprende. Agora você vai ter acesso ao método. É um pouquinho do que nós ensinamos para a galera do nosso conteúdo pago. Então, já bota isso na tua cabeça. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Anota aí. Sublinhar para interpretar. E vamos lá. Sendo muito sincero com vocês. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Legal? Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, vamos lá, família. Colocando em prática aí o método MPP. Primeira coisa. Interpretar. Qual é o mantra MPP? Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Vamos lá. Em uma empresa financeira, está com uma promoção para consignado e oferece empréstimos a juros simples para funcionários públicos. Aproveitando a promoção, Laura pediu emprestado, nessa empresa, R$ 2.800,00, a uma taxa de 5% ao mês. O montante da sua dívida ficou em R$ 4.200,00. Qual o tempo, em meses, que ela levou para quitar esse empréstimo? Vamos lá, família. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico de juros simples. Olha aqui. Ele falou que essa empresa oferece empréstimos a juros simples para funcionários públicos. Então, ficou muito claro que é uma questãozinha de juros simples. Beleza. Já interpretei o probleminha. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Aí, vamos lá. Para resolver o problema, entra na jogada a segunda técnica do método MPP. Com a segunda técnica, você aprende qual ferramenta matemática você deve utilizar para resolver esse tipo de questão. Qual técnica, qual macete você tem que utilizar. Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que usar a fórmula. Não tem outra maneira. Você utiliza a fórmula. Não inventa. Qual é a formulazinha do juros simples? SIT sobre 100. Então, já é automático. Questão de juros simples. Qual é a ferramenta que eu tenho que utilizar para resolver o problema? A fórmula. Então, a fórmula é essa daí. E o probleminha já te dá os ingredientes necessários para você usar essa fórmula. Vamos voltar lá no problema. Qual é o capital que foi emprestado para a Laura? Foi o capital de R$2,800. Beleza. Ela pagou quanto por esse empréstimo? R$4,200. Está aqui. Ela pegou R$2,800 e pagou R$4,200. Então, o montante foi de R$4,200. O montante é o que você paga. Beleza. Qual foi a taxa? A taxa cobrada foi de 5% ao mês. E ele está querendo saber aí o tempo que rolou aí esse empréstimo. Beleza. Vamos lá. Para montar a fórmula, eu preciso dos juros. Então, já coloca uma coisa na tua cabeça. Vamos lá. Agora eu vou resolver o problema. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Os juros é o montante menos o capital. Como é que você encontra os juros? Pô, Marcão, os juros é o montante menos o capital. Então, R$4,200 menos R$2,800 vai dar R$1.400. Então, quanto essa empresa financeira te cobrou de juros? R$1.400. Então, eu já vou montar aqui a minha formulazinha. Olha, zero trauma. Então, vai ficar R$1.400, que é os juros, é igual. Aí é só olhar para a fórmula. Capital qual o capital que foi emprestado? R$2,800. Vezes a taxa. O I representa a taxa. É R$5. Vezes o tempo, que eu não sei. que é exatamente o que o probleminha está perguntando. Isso tudo sobre quanto? Sobre R$100. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o facão aqui nos zeros. Pou, pou. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça, vai ficar R$1.400. R$1.400. Igual a 28 vezes 5. Pou, 28 vezes 5 vai dar R$140. Olha que lindo. Vai dar R$140. Então, vai ficar R$140. R$140. T. T vai ser igual a R$1.400 dividido por R$140. Facão no zero. De novo. Pou, pou. T vai ser igual a R$140 dividido por R$14. Que vai dar quanto? Dez. Dez o quê? Meses. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é isso aí. Primeira questão foi para a conta. Passamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Essa daí caiu na IAUP. Foi na banca IAUP. Caiu no concurso da PM Pernambuco de 2018. Então, mesma jogada. Método MPP. Primeiro você interpreta. Depois você resolve. Vamos lá. Interpretando a questão. Para interpretar a questão, nós utilizamos a primeira técnica. Qual é o mantra MPP para a primeira técnica? Para o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua cara. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. Foram abertas 18 turmas de um novo curso que ocorrerá em 3 turmas. Sublinhar para interpretar. A quantidade de turmas disponíveis para a tarde, manhã e noite segue nessa ordem uma progressão aritmética de razão 4. Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Então, vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é toda a sequência numérica em que, a partir do segundo termo, a partir do segundo termo, ela aumenta segundo uma constante. E essa constante é o que nós chamamos de razão. Ele falou aqui que a razão é quanto? É 4. Então, significa que essa sequência vai aumentar de quanto em quanto? de 4 em 4. Então, eu já interpretei ali o problema. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para resolver essa questão, aí entra a segunda técnica. A segunda técnica do método da MPP você aprende a resolver. É assim que funciona lá no nosso curso. Nada é jogado. Tudo tem técnica. Tudo tem malandragem. Por isso que nós aprovamos. primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, com a segunda técnica você aprende a resolver. Como é que a gente vai resolver esse probleminha aí? Primeira coisa, eu vou organizar aqui o problema. Ele está falando aqui que a quantidade de turmas da tarde, da manhã e da noite estão em progressão aritmética nessa ordem. Legal? Então, ficou muito claro para a gente que é uma PA de ordem ímpar. Porque eu tenho três elementos aqui. Então, se é uma PA de ordem ímpar, cara, um abraço. Qual é o bizu aqui? A soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Se fosse cinco elementos, a soma dos cinco vai ser cinco vezes o termo do meio. Por quê? Quando é ímpar, sempre tem um elemento central. Aí você pode aplicar esse macete. Ah, Marcão, se for par. Não, se for par não adianta. Só vai funcionar se for ímpar. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a ferramenta matemática que eu vou utilizar aqui? Qual é o macete? Eu vou usar o macete da soma. O macete do termo central. Então, a soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Vamos considerar que na parte da manhã tem aí x alunos. Então, a soma dos três vai ser igual a 3x. Então, a soma dos três turnos vai ser igual a 3x. Ou seja, 3x vai ser igual a quanto? A 18. Porque 18 é o total de turmas. x vai ser igual a 18 dividido por 3. x vai ser igual a 6. Acabou. Pô, Marcão, não acredito. É isso aí. Esse é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Acabou. Então, na parte da manhã tem seis alunos. Pô, Marcão, mas ele não quer amanhã. Ele quer quantas turmas serão formadas no turno da noite. Pô, para saber o turno da noite é só aumentar 4. Por quê? A PA ela é constante. Se a razão é 4, significa que vai aumentar de 4 em 4. Então, para saber a quantidade da noite é só aumentar 4. 6 mais 4 vai dar quanto? 10. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra B. marco o V da vitória e vai ser feliz. Marcão, não acredito, eu quero o método MPP. Pô, Marcão, quero passar na PM Pernambuco, eu quero ter acesso a esse método. Cara, eu sei, de boa. Vamos lá, a aula ainda não acabou, mas vamos lá, vamos trocar uma ideia. Federal, vamos bater um papinho aqui? Vamos lá, família. Vocês perceberam, de boa, vocês perceberam, nessas duas primeiras questões, que é possível sim interpretar e resolver questões da banca e a UPE. É possível sim gabaritar a matemática da banca e a UPE. É possível sim. Mas é claro, desde que você tenha acesso a um método, desde que você tenha acesso a um passo a passo, a um método igual ao que o nosso aluno Rubem Ferreira utilizou para ser aprovado na PM São Paulo. Olha que depoimento bacana. Vamos lá. Olá, professor Renato e Marcão. Sempre me escondi da matemática, até querer prestar o concurso da PM São Paulo. Dando uma zapeada no YouTube, achei o canal que mudou a minha vida. Com apenas dois meses de estudo, passei na prova escrita do MP do PM São Paulo e estou aguardando os demais testes. Por este motivo, muito obrigado por ajudar a mim e tantas pessoas. O método MPP funciona. para cima deles e não deixe o inimigo agir. Então, é a jornada do aluno. Qual é a jornada do aluno? A gente sempre mostra a jornada do aluno. Começa no Instagram e no Facebook. Aí, o aluno começa a maratonar lá as dicas, o quiz, o conteúdo que a gente coloca lá no Instagram e no Facebook. Aí, no Instagram e no Facebook, o aluno descobre as aulas do YouTube. E, das aulas do YouTube, ele vai lá e compra o nosso curso. É assim que funciona a jornada do aluno. E foi exatamente esse caminho que o Rubem seguiu. Ele começou lá no Instagram, depois começou a assistir aqui as aulas do YouTube, começou a acreditar, aí viu que precisava de mais conteúdo. As aulas do YouTube ajudam? Ajudam. Mas, não é suficiente. Sempre falta uma coisa ou outra. E essa coisa ou outra, você vai encontrar onde? No nosso curso. Você vai encontrar no nosso curso. Então, família, se você quer ter o mesmo resultado que o nosso aluno Rubens, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Pernambuco, pois, nesse curso, você terá acesso. Vamos lá. Olha o que nós oferecemos no nosso curso. O módulo de matemática básica para você relembrar toda a base, aquela matemática lá da Tietê Teca, fazer contas com números com vírgula, por exemplo, operações com números decimais, conceitos básicos de equações, aquela matemática básica mesmo que você negligenciou lá atrás. Depois, a gente passa para o módulo de matemática completo para PM Pernambuco, que é o que realmente cai no seu edital. Você terá acesso a um suporte, tira a dúvida do aluno, abaixo de cada aula tem um suporte. E, além disso, você terá acesso a três bônus, perdão, três bônus exclusivos. Um e-book de matemática, dez simulados voltados para PM Pernambuco e mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis meses. Está legal? Somando tudo, tudo o que nós oferecemos, somando tudo o que nós oferecemos, seu curso daria mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 24 e 31. O Júnior está colocando aí agora o link para você fazer aí a sua matrícula. Está legal? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele. 021 97 02 99 443. Está legal? Quer tirar alguma dúvida, é só falar com ele. O link está aí, do curso. E deixamos também aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link. E, como a gente já está fazendo aí, como a gente vem fazendo aí em várias aulas, o aluno é igual a Santoméria. Tem que ver para crer. Então, para mostrar para você que eu estou falando é verdade que tudo o que nós oferecemos vai estar lá no seu curso, eu vou mostrar para você o curso por dentro. Está legal? Eu vou mostrar para você o nosso curso por dentro. Para você acreditar, para você ver realmente que o que eu falei vai estar lá no curso para você estudar. Está aqui o curso da PM Pernambuco. Você vai entrar lá com o seu login e senha. Vai entrar lá nas aulas e vai estar aqui as disciplinas. Você vai ter um vídeo de introdução ao curso. Aqui nesse vídeo nós esclarecemos algumas dúvidas sobre como vai funcionar de fato o curso, onde você envia a sua dúvida, qual matéria, qual disciplina você começa, essas coisas, essas dúvidas recorrentes que a maioria dos alunos tem. Legal? Então, vai estar tudo aqui bonitinho para você. Legal. Aí, passou da introdução, do vídeo de introdução ao curso, você vai para o curso de matemática básica. Você não pode negligenciar esse curso. Está aqui o curso de matemática básica. Aí, vamos lá. Clicando aqui na primeira aula, por exemplo, está aqui. Vai ter a aula, vai ter o material da aula e lá embaixo, como eu falei para você, vai ter o suporte tira dúvida. Está aqui, o assunto. Aula de adição e subtração e aqui você vai enviar a sua dúvida. Se tiver algum arquivo, você vai anexar e vai enviar. Acabou. É bem simples. Olha lá, seu e-mail foi enviado com sucesso. Acabou. Aí, damos o prazo até 72 horas para responder, mas geralmente nós respondemos no dia seguinte. É muito rápido. Por isso que eu falo, você não está sozinho. Por isso que eu falo para os alunos, aqui, você não está sozinho. Aí que vem o módulo de matemática. Aquela matemática lá bizarra da PM Pernambuco. Está tudo aqui bonitinho para você maratonar. Função do primeiro grau, olha lá. Mesma coisa, vai ter a aula e lá embaixo vai ter o campo para você enviar a sua dúvida. Tudo bonitinho para você realmente arrebentar. aqui, como eu falei, os simulados com foco na PM Pernambuco. Está aqui todos os 10 simulados. Ainda tem a correção da prova que nós colocamos aqui para você. Aulas do YouTube, nós colocamos as mais importantes e aqui o e-book. Aqui o e-book com questões comentadas de matemática para você maratonar. Legal? Beleza? Então, está aí o nosso curso. Agora é com você. Como eu falei, o Júnior está colocando aí o link. Matricule-se já porque a antecipação vai fazer toda a diferença. Não espere o edital sair porque a prova da PM Pernambuco é uma prova muito previsível. geralmente é sempre a mesma coisa. Então, está aí o curso agora é com você. Beleza? Agora vamos lá, família. Mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Próxima questão. Caiu no CEP 2018. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, sublinhar para interpretar. Sejam A e B números reais não nulos e F uma função de R em R definida por F de X igual a X mais B. Sabendo que o gráfico de F de X é uma reta que passa pelos pontos tal, 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 é correto afirmar que A mais B é igual. Então, primeiro você interpreta depois você resolve. Então, para interpretar, interpretando a questão ficou muito claro que F de X é uma função do primeiro grau. Por quê? ele falou que o gráfico de F de X é uma reta. Então, é uma função do primeiro grau. F de X é a mesma coisa que Y, então Y é igual a AX mais B. Então, eu já sei que essa função é uma função do primeiro grau. Beleza, interpretei a questão. Primeiro você interpreta e depois você resolve. Agora, vamos lá. Para resolver, entra na jogada aí a segunda técnica. qual é a ferramenta matemática que eu vou usar para resolver essa questão? Qual é a técnica que eu vou utilizar? Com certeza, para encontrar essa soma aqui, o A mais B, eu preciso encontrar a equação dessa reta. E para encontrar a equação, para encontrar essa função, eu tenho que usar aqui um bizu. qual é o bizu que eu vou usar aqui para encontrar essa função? Para encontrar, melhor dizendo, o A e o B. Vamos lá, aí entra o método MPP. Para encontrar o A, você vai fazer o seguinte, o A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Legal? O A é a diferença dos Y sobre a diferença dos X. Por quê? O gráfico não passa por esses dois pontos e esses dois pontos são coordenadas XY. Ó, X1, Y1 e aqui X2, Y2. Então, são coordenadas cartesianas. Então, a partir dessas coordenadas, tem como encontrar o A. Olha que legal. Vamos lá, aplicando agora o método MPP. A é igual à diferença dos Y. Ó, vai ser o Y de 1 menos o Y do outro. Então, vai ficar 13 menos 7 dividido pela diferença dos X. Marcão, que legal. É isso aí, a diferença dos X. Vai ser o X de 1 menos o X do outro. Acabou. Fazendo essa quantia aqui de mercado, vai ficar 13 menos 7 vai dar 6. 5 menos 2, né? 13 menos 7 vai dar 6. 5 menos 2 vai dar 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, eu já sei que o A vale 2. Pô, se eu tenho o A, eu tenho o B. a função é isso daqui, Y igual a 2X mais B. Se eu tenho o A, eu tenho o B. Como é que eu vou encontrar o B? O B, basta pegar um ponto e substituir na função. Por quê? Função rima com substituição. Então, tanto faz. Eu vou pegar aqui as primeiras coordenadas. O que significa isso daí? Quando o X é 2, o Y é 7. Então, aonde tem Y eu coloco 7 e aonde tem X eu coloco 2. Então, vai ficar 7 igual a 2 vezes 2 mais B. Função rima com substituição. 7 vai ser igual a 4 mais B. 7 menos 4 igual a B. B igual a 3. Sacola. Então, família, se eu tenho o A e tenho o B, eu tenho a função Y A X mais B. Então, Y vai ser igual a 2 X mais 3. Como ele quer A mais B, como ele quer A mais B, é só somar. 2 mais 3 vai dar quanto? 5. Olhando ali as opções, cabarito letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para a PM Pernambuco e não vai embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Então, para ter acesso ao resumo dessa aula, entre para o grupo VIP da PM Pernambuco. Porque daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse material com todas as minhas anotações. E a oportunidade está aí. O link do curso está aí no chat e você também encontra o link aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link valor promocional. Daqui a pouco vai sair o edital e nós vamos aumentar o valor do curso. Ah, Marcão, se eu comprar agora, sair o edital e tiver alguma mudança, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não, você não paga nada. Nós vamos atualizar o curso no amor para você. Beleza? Então, recadinho dado, agora aquela mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.